Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Terra dos Vinhos. No meio dela, uma casa que guarda mais de 100 anos de história. E que já foi até cenário de um filme brasileiro. A construção foi levantada pelos bisavós do agricultor Vilso Estrapasson. Eles migraram para o Brasil no final do século XIX. A casa centenária foi construída com pedras que a família encontrou no terreno mesmo. E a liga foi feita com palha e esterco. E ela se mantém firme até hoje. Assim como a quarta geração da família que nunca largou o campo. Meus pais sempre preservaram, sempre disseram. Não se vende a terra, não se vende a terra. E essas videiras aí, ó, também foram plantadas pelos bisavós do Vilso, há mais de 100 anos. Quer saber mais sobre essa história inspiradora? Acesse g1.com.br barra agro e veja a reportagem completa. E aí